. Olá! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Falando de Educação. Eu sou o professor Marcelo Souza da Silva e, na videoaula de hoje, nós começaremos a ver as funções de construção no Audaces Moldes versão 13. As funções da versão 13 continuam muito parecidas com as da versão 11. Você tem aqui a aba Construção, onde ela é dividida em retas, curvas, pontos, arcos e textos. A única coisa que mudou significativamente é que agora você tem esta opção aqui embaixo, que é Snap Automático habilitado ou Snap Automático desabilitado. Eu vou fazer uma série de videoaulas mostrando as principais funções que o sistema oferece com um Snap habilitado e depois uma outra com Snap Automático desabilitado. E aí, depois, nós vamos fazer construções diretamente na tela utilizando essas funções. Então, nessa primeira videoaula, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito simples, que é como criar um retângulo na tela. Para isso, nós vamos utilizar a função Retângulo, que está dentro da aba Construção. Quando você clica nela, surge aqui na tela o quadro de coordenadas e o quadro de definir retângulo. O quadro de coordenadas é utilizado para entrarmos com as definições de tamanho do meu retângulo. Eu tenho aqui os campos dx, dy, ângulo e distância. dx vai ser a largura, ou seja, o sentido do x horizontal, e dy, a altura, o sentido do y, a vertical. Esse quadro de definir retângulo, ele me dá a opção de criar moldes. Para que serve isso? Quando eu quero criar direto um molde na tela em vez de um desenho. Normalmente, no Audaces, nós criamos primeiro um desenho e depois transformamos ele em molde. Mas nessa função retângulo, se não me engano, a partir da versão 10, ele passou a te dar essa opção de você criar um retângulo direto na tela como molde. Você não precisa transformar ele em molde. No caso de for um cós ou um punho, uma peça retangular ou quadrada, que você não vai fazer nenhuma alteração nela, você já consegue criar ela direto como um molde. Bem, vamos ver agora como a função funciona. Como eu disse, clicamos em construção, clicamos na função retângulo, e agora nós clicamos em qualquer lugar da tela. Dou um clique, seguro e solto o botão. Vou definir aqui o tamanho do meu retângulo. Repare que conforme o meu mouse vai se movendo, os valores aqui vão mudando. O que eu tenho ali agora, no x, 88,77 e no y, menos 32,89. Isso significa dizer que o meu retângulo está crescendo para a direita 88,77 cm. Então, por isso que o x é positivo, é o crescimento dele na horizontal. E o meu y está crescendo, ou seja, ele está crescendo para baixo, né? Ele está crescendo 32,89. Lembrando que esse sinal de negativo, ele só indica que o meu retângulo está crescendo a partir da origem, que é aqui, para baixo. Se eu trouxer o meu mouse para cima, o valor fica positivo. Se eu trouxer o meu mouse para a esquerda, o valor do x agora fica negativo. O ângulo e a distância são dois pontos que a gente não vai abordar diretamente nessa função. Vamos abordar em outras. Mas, continuando, quando eu quero terminar o meu retângulo, eu clico. E aí, eu tenho o retângulo pronto. Como eu deixei marcado aqui o criar molde, repare que ele já é um molde. Ele já tem o fio, tem um nome. Se eu quiser aqui, eu posso vir com o botão direito propriedades. E aí, eu já consigo preparar aqui, pegar uma graduação para fazer a gradação nesse retângulo. Vou apagá-lo. E agora, eu vou fazer de novo essa função retângulo sem nenhuma medida exata, sem usar o criar molde. Tirei aqui o criar molde, clico, arrasto até onde eu quero e clico de novo. Você não pode esquecer que clicar é apertar e soltar, não é apertar e manter pressionado o botão. Repare que agora eu tenho um retângulo aqui na tela. Ele não virou um molde, não apareceu aqui no menu lateral. E se eu vier agora pedir propriedades, ele vai me dizer que não existe moldes nesse arquivo. Aí, eu vou ter que transformar ele em molde. Tá? Lembrando também uma outra coisa interessante. Se eu venho aqui na setinha e tento arrastar esse retângulo, eu vejo que ele não é um retângulo realmente. Na verdade, eles são quatro linhas encostadas umas nas outras. Para eu poder transportá-lo, eu tenho que selecionar todo ele, clico, seguro e arrasto. Para apagar, a mesma coisa. Seleciono e aperto delete. Agora, como é que eu crio um retângulo com medidas exatas? Muito simples. Eu clico aqui na função retângulo. Clico para começar a função, começo a desenhar o retângulo. Não me importo com a forma que ele vai assumir. Eu venho aqui e digito os valores que eu quero. Eu quero 50 no x e quero 25 no y. Quando eu trago o meu mouse aqui para a tela, repara que ele passou a ficar lá, ó, menos 25. Por quê? Porque o meu mouse está abaixo da origem. Se eu levo o meu mouse para cima, ele fica com mais 25. E aí, eu defino aqui agora para que lado eu quero o meu retângulo. E aí, eu clico novamente e aí ele fixou o meu retângulo. Uma vez que eu cliquei nesse retângulo, pela segunda vez que eu terminei o retângulo, eu não tenho como alterar essas medidas aqui, tá? Vou fazer de novo. Clico na tela. Venho no quadro de coordenadas. Preencho com os valores que eu quero. 25 e menos... Agora, eu vou botar menos 75, por exemplo. E trago o mouse para a tela. E aí, eu defino para que lado eu quero que o retângulo fique. Esses dois retângulos foram criados utilizando o snap automático desabilitado. Na nossa próxima videoaula, nós vamos criar retângulos, só que agora utilizando o snap automático habilitado. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero encontrar vocês numa próxima videoaula. E não se esqueçam, melhor do que só fazer, é aprender a fazer. Um grande abraço e até a próxima! E aí...